Olá galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para nossa aula de literatura e hoje como temática nós iremos trabalhar narração ficcional. Narração essa que é muito importante para que vocês compreendam todo o processo aí de casa. Vocês que gostam de assistir a filmes, vocês que gostam de ler livros, esse aspecto narrativo ele é muito importante, tá? Então vamos lá conhecê-lo. Quem quiser acompanhar, nós estamos no módulo 10, na pochila 1, ângulo, ok? Vamos iniciar. Primeiramente, nós não podemos falar em narrativa ficcional sem antes mencionarmos todos esses itens aqui, olha só. Verdade, mentira, verossimilhança. Nossa, professor, isso tudo tem a ver com a narrativa ficcional? A resposta é sim, tá? O que é narração? Como nós já vimos em aulas anteriores. A narração, ela é o ato de contar histórias, tá? A partir do momento que você conta uma história, você está narrando, ou seja, você está contando da forma como você viu ou ouviu, tá? E aí nós temos o termo ficcional, que dentro dessas palavras, desses termos aqui, nós vamos compreender, ok? Primeiramente, o que é verdade? Verdade é a conformidade com o real, é a exatidão, é a autenticidade. E o que é mentira? Contrária à verdade, enganar, induzir ao erro, tá? Então nós temos propriamente o conceito de verdade e o conceito de mentira. Então você aí de casa, vamos pensar no filme Alice no País das Maravilhas. Pensaram? Já assistiram? Nossa, lá tem muita imagem bacana, uma história que, ó, até arrupia, né? Só que existem dentro da história alguns fatos, algumas imagens que não há no plano da realidade. Nossa, professor, então quer dizer que o filme mentiu? Não! O filme, ele recebe um outro nome. Esse tamizinho que está aqui embaixo, ó, quem já ouviu falar da verossimilhança? Alguém aí de casa já ouviu? Pois é, a verossimilhança é semelhante à verdade. Em obras de ficção pode haver verossimilhança mesmo quando os fatos são fantásticos, tá? Então o que é que é isso? Quando você assiste a um filme, quando você assiste a uma série onde você sabe que aquela cena que você assistiu não existe no plano real, não quer dizer que foi uma mentira, tá? Isso quer dizer que dentro do plano ficcional houve uma verossimilhança. Dentro do filme é verdade, mas se você for imaginar no plano real, aquilo nunca vai existir. Quer ver só? Vamos imaginar Kong, a Ilha da Caveira. Todos aqueles monstros que aparecem no filme. Não temos como ver aquilo. Já pensou? Você sair na rua e topar com aqueles monstros. Olha, pelo amor de Deus! Vamos imaginar as séries aí que vocês gostam. Será que tem alguma imagem aí? Alguma cena onde você ficou perplexo com o que viu? Pois é, se você imaginar e raciocinar que aquela cena não pode, não tem como existir no plano da realidade, do real, acontecer o que? A verossimilhança, tá? E não verdade ou mentira, tá? É verdade ou mentira no plano real aqui pra gente que a gente sabe que aquilo não vai acontecer. Mas no plano ficcional é uma verossimilhança, ok? Vamos analisar ainda que dentro de todos esses aspectos da narrativa, nós temos os elementos da narrativa. elementos esses que são indispensáveis à construção do texto, tá? Vamos relembrar? Primeiramente, temos o enredo. O enredo é a história em si. É tudo o que acontece. O professor não quer dizer que quando eu assisto um filme eu leio uma história, tudo aquilo que eu consigo lembrar é o enredo? Sim! Toda história que acontece é o enredo, tá? O espaço. O espaço é o local onde a narrativa ocorre. Existem narrativas onde existem vários espaços, ou seja, vários locais diferentes. Existe narrativa em que a história será contada em apenas um local, ok? E aí você vai ter que observar quantos espaços apareceram, se eles se modificam, se são estranhos, se realmente existem no plano da realidade, tá? O tempo, cronológico ou psicológico, como nós já vimos. Filmes que têm início, meio e fim, tempo de relógio, cronológico. E filmes que já iniciam no meio ou no final, tá? E aí, no desenrolar do ato, eles vão contando como foi que eles chegaram a toda aquela situação. E aí você tem um plano psicológico, tá? Um tempo psicológico. O personagem, existem vários tipos de personagens, tá? E aí cabe a você, aí de casa ver qual foi o personagem que você tem mais afinidade, que você criou, que você não gostou por conta das atitudes, do desenrolar dos fatos. E aí vai depender de cada pessoa, ok? E o narrador também, que é muito importante porque é ele quem conta a história. Sem ele, você não teria como conhecer muita coisa. E aí, dependendo do tipo de narrador, se é personagem, se é observador, ou se é onisciente, você vai conduzir aí a sua história ou ler a história da melhor maneira possível, certo? Vamos lá também tirar uma dúvida muito grande que os alunos têm com relação ao autor versus narrador. Será que o autor é a mesma coisa que o narrador? Será que o narrador é a mesma coisa que o autor? Olha só. Apresentação dos personagens é feita de modo. Direto ou explícito, descrição. Indireto ou implícita, ações faladas. Então, o autor, ele não é o mesmo que o narrador, tá? O autor é aquele que cria a história. O narrador é aquele que conta a história ou observa a história, certo? Então, tem que ficar atento aí. E, geralmente, no final do texto, sempre vem quem foi o autor, quem foi que criou toda aquela situação, certo? Lembram aí do Alistos no País das Maravilhas? Quem é o autor e quem é que narra a história? Pensaram? Pois é, são diferentes, ok? Portanto, autor é uma coisa e narrador é outra, tá? Vamos seguir. Ainda com foco no narrador, nós temos aqui primeira pessoa e terceira pessoa. Quando o narrador vier com foco na primeira pessoa, narrador é uma personagem do texto. Personagem, narradora, tá? Ou seja, esse personagem narrador ou narrador-personagem é aquele que conta e participa da história ao mesmo tempo. Já o foco, quando vier em terceira pessoa, narrador não é uma personagem do texto, não é identificado, é apenas uma voz narrativa. Ou seja, quando o foco for aqui, terceira pessoa, o narrador só será observador. Ele não participará da história diretamente, ok? Vamos lá ver como é que acontece todo esse plano aqui, ficcional, em um trecho que eu trouxe para vocês, tá? Vamos lá começar a fazer a leitura e imaginar todas essas cenas na nossa mente. Já estão preparados? Vamos lá. Noite escura, sem céu nem estrelas. Uma noite de ardentia. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ser sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco. Passando por baixo, de um lado, enquanto do outro, seguiam o corpo e a cabeça. Com seu movimento verde, fosforescente, iluminando a noite, nem me tocou e iluminada, seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo. Belo e assustador ao mesmo tempo. Acompanhava com os olhos e a respiração se... Olha que história interessante, né? Aqui tem um fragmento, tem um trecho de uma história, tá? Vamos imaginar, vocês já imaginaram vocês olharem para o alto e verificar que não tem mais céu nem estrelas? Olha só que verossimilhança! Não há como você imaginar isso no plano real. Toda vez que você olha para o alto, você enxerga o céu e se houver estrelas, você as enxerga também. Olha só outra verossimilhança! Estava tremendo! A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia com o corpo todo iluminado. Já imaginaram? Eu já vi a árvore de Natal iluminada, mas baleia eu nunca vi. Vocês já imaginaram aí de casa? Uma baleia... Vocês avistarem uma baleia toda iluminada? Olha só que verossimilhança! Vocês não conseguem ver isso no plano da realidade. Vocês só conseguem ver em filmes, em cenas ou na sua mente. Caso você aí de casa feche os olhos e consiga imaginar como seria esta cena. Então vamos imaginar que esse plano da verossimilhança é um plano onde você vai fazer a leitura de um livro ou assistir a um filme e vai imaginar aquela cena. No filme você já está visualizando, mas em um livro você vai ter aquela imagem na sua cabeça, você vai montar. Então é muito interessante a partir do momento que você compreende o que significa verossimilhança e saber que dentro de um livro ou de um filme isso pode acontecer em diversas cenas, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Acompanhe a Agenda Edu, as redes sociais e até a próxima aula. Fiquem com Deus!